E um dia, era um dia, era o que era no tempo do Eromar II, Quando nos olhos ainda não luz Solidão de alguém que não dançou E nem atravessou Lá de mim os nunca percorreu na cor Refletiu a sombra No espelho do amanhã Um milhão de vezes sem a escorrer Um milhão de vezes por percorrer E por um milhão de beijos passei Um milhão de braços palpitei Se copar do abraço do coração pulsei Se copar do abraço do coração pulsei Na espera do que saborearei Aroma de mel saborearei Quem a marmitara, quem a matarei? Quem a marmitara, quem a matarei? Quem a marmitara, quem a matarei? E o tempo descendo Sua telha volta Abrindo os caminhos para o amanhã E hoje o futuro Prometendo o céu Notar é louco em mim Alvorecer E na sede estranha verde Destruindo o mundo Um novo mundo a pisciscer Renovando o mundo Um novo mundo a pisciscer Olho que explode a claridade Gosto em minha boca Aceito a suco em flor Sendo entre o primeiro Um perinense, um merço e mansador Anjo abrindo a porta Me ensinando o passo fruto do amor Que amamitara, que amamitara, que amamitarei Que amamitara, que amamitarei Que amamitara, que amamitarei Amamitara, que amamitara, que amamitarei Amamitara, que amamitarei Amamitara, que amamitarei Obrigado.